Pacotes de elétrons que, repito, continuam circulando aqui o dia inteiro e a cada passagem vai cuspindo um pouco de energia, vai perdendo energia, e aí no final do dia você injeta energia de novo nesses caras e vai fazendo isso todo dia, duas vezes por dia, mantendo esse ciclo. Eles vão perdendo energia, injeta de novo e vai, sendo esse ciclo, você tem radiação virtualmente 24 horas por dia disponível nesses laboratórios. Então, o que se usa é, cada linha de luz tem um projeto diferente com o uso de diversos sistemas óticos, prisma, monocromador, espelho, cristais, o diabo que você pode imaginar para fatiar essa radiação que vem com todos os comprimentos de onda e cada uma delas passa a ter uma vocação para trabalhar numa certa faixa de comprimento de onda. Então, você vai ter uma linha especificamente para infravermelho, uma linha só para visível, outra para ultravioleta, outra para raio-x mole, raio-x médio, raio-x duro, raio-x ultra duro, e aí os pesquisadores que têm interesse em estudar processos que são catalisados por radiação com certos comprimentos de onda, escrevem suas propostas e vão lá fazer suas medidas. Então, essa que é a ideia desses laboratórios. Dos meus projetos, dos grupos que eu colaboro aqui no Brasil, a gente usa três linhas de luz. Essa é a linha atualmente de menor energia em operação, da faixa de ultravioleta de vácuo até... Basicamente, ultravioleta de vácuo. Depois, essa aqui já é raio-x mole, e essa aqui já é raio-x médio. Então, você cobra aí desde 7, 8 elétron-voltos até 5 mil elétron-voltos. Ou seja, é energia suficiente para brincar tanto com elétrons de valência quanto os elétrons de camadas ultra profundas dos mais diversos átomos, quase todos os átomos da tabela periódica. A gente consegue virtualmente brincar com todo o esqueleto molecular, ou seja, por meio dos seus elétrons. Bom, então, o foco realmente da maioria dos projetos é de usar esse tipo de radiação, tendo total controle sobre essa radiação, para tentar estudar todos os graus de liberdade que nós podemos acessar nesses sistemas moleculares. Além disso, eu mantenho colaboração com diversos outros laboratórios síncrotos espalhados pelo mundo, o ALS, onde eu trabalhei muito tempo lá, e continuo a cada um ou dois anos mandando projetos para fazer estudos diferenciados. Cada um deles tem as suas características, ou seja, eles também são complementares. Então, coisas que a gente não consegue fazer aqui no Brasil, a gente manda um projeto para outros laboratórios e vai usando isso e tocando para frente. Então, esses três laboratórios são os que eu tenho usado com a maior frequência. Esse aqui, mais recente. Os primeiros experimentos estão agendados agora para o início do ano. Bom, não dá apenas para fazer experimento sem perder de vista a teoria. O que a gente está olhando é a matéria. A matéria e suas interações, e nós devemos explicar o que a gente observa. O experimento é a nossa forma de enxergar o que a natureza quer nos mostrar. E precisamos explicar. Para explicar, a gente vai ter que lançar mão aos diversos estudos e teorias que estão disponíveis para nós, onde a grande maioria dos métodos de interesse para conseguirmos explicar esses processos que a gente trabalha são os métodos de mecânica quântica. Então, vocês aí que às vezes torcem o nariz para a disciplina de quântica, isso aqui é um terror, não serve para nada, essa porcaria, vou fazer um negócio no laboratório que é mais fácil. Você pode fazer, mas se você quiser realmente explicar o que você viu no laboratório, não tem jeito, você vai ter que voltar e estudar a fundo todas as teorias por trás daquilo. Então, não tem como dissociar teoria e experimento. E quem disser que só faz a teoria e que experimento não serve para nada, ou que só faz experimento e teoria não serve para nada, essa pessoa precisa repensar os seus princípios, porque provavelmente está errado. Então, a gente usa um conjunto bastante amplo de diversas teorias baseadas na mecânica quântica ou mecânica estatística, para entender qual é a dinâmica de elétrons, como que eles interagem, como que eles saem de certas órbitas quantizadas e podem ir para outras órbitas, quanto que eles saem de certas órbitas quantizadas e vão para o contínuo, como que a gente pode entender esse processo a nível de mecânica do processo, dinâmica do processo e energética do processo. Você não consegue fazer isso apenas olhando para o teto e falar, acho que deve ser isso. Você tem que ter um suporte de todas as leis da natureza que vem sendo estudado desde os primórdios e a gente faz uso disso, seja no nosso próprio grupo, seja por meio de colaborações com especialistas em teoria. E isso é absolutamente primordial se você realmente quiser ter o seu trabalho mais abrangente possível. Fazer um experimento muito bonito é legal. Agora, se você não é capaz de explicar os seus resultados de forma convincente, então, diria que você está fazendo apenas a metade do seu trabalho. Então, é importante não esquecer que teoria e experimento andam absolutamente juntos. Bom, então, a gente quer mapear em uma molécula, seja ela qual for, todos os possíveis graus de liberdade. Com espectroscopia eletrônica, você também pode ter informação acerca da estrutura vibracional. Para moléculas muito pequenas, você pode ter informação até da estrutura rotacional, mas isso não é algo trivial. mas a estrutura eletrônica e a estrutura vibracional são extremamente importantes para explicar grande parte das interações em qualquer molécula, inclusive as suas formações e reações, etc. Então, o nosso interesse é estudar não apenas processos a nível de valência, como também os processos de camada interna. E toda a física ou química por trás desse processo é bem diferente. Os processos que acontecem aqui a nível de valência têm uma característica muito diferente dos processos de camada interna. E são ambos os casos extremamente ricos de informação e que se você tiver um domínio sobre todas essas regiões da sua molécula, você pode fazer virtualmente quase tudo na molécula, certo? Há diversas reações que podem ser proibidas, catalisadas em processos na camada de valência. Se você vier aqui tirar um elétron de um certo orbital, por meios indiretos, você consegue acessar estados que diretamente seriam proibidos por regra de seleção e companhia limitada. Então, a nossa ideia é realmente estudar tanto o processo a nível de valência, que aí é de maior interesse para a química, quanto o processo de camada interna, que aí já tem uma física por trás bastante interessante. Então, nós queremos ser capazes de brincar com qualquer elétron, tirar ele de qualquer orbital, mandar para qualquer outro orbital ou mandar para o contínuo e estudar o que aconteceu, o que a gente provocou naquele processo. E se a gente tem domínio do que está acontecendo, porque se você tiver domínio sobre o entendimento dos diversos processos a nível molecular, você pode depois usar isso a seu favor. Diversos estados de compostos químicos, diversos estados específicos são muito mais reativos do que outros, podem gerar outras reações que outros estados não podem e que por meio químico, você simplesmente na bancada fazer uma reação química, você não consegue gerar certas espécies ou popular certos estados e com meio de radiação eletromagnética e técnicas de espectroscopia, você realmente pode seletivamente brincar com os diversos estados do seu sistema atômico e molecular e ao ter esse domínio, você tem muito mais possibilidades de fazer essas espécies interagir da forma como você queira que o faça ou apenas, do ponto de vista fundamental, entender a estrutura eletrônica, a estrutura molecular, a reatividade, etc. Então, é um mar de possibilidades, mas não é trivial, você realmente tem que ter domínio de diversas sub-áreas do conhecimento, o uso de técnicas, de modo geral, bastante complexas. A gente costuma entrar no laboratório de radiação síncrotron, eu falo sempre para os meus alunos, principalmente a primeira vez que eles vão lá, que olha, vocês estão entrando aqui, a possibilidade de dar errado, já sabe, é mais do que 95%. Pô, mas nunca vai funcionar? Não, gente, 5% é mais do que o suficiente se você sabe o que está fazendo, vamos trabalhar com 5% e normalmente quase sempre funciona, não é, Gustavo? Então, eu acabei de sair de uma rodada de duas semanas de experimentos que dessa vez não funcionou, mas não foi culpa do experimento, foi simplesmente o sistema que estava todo destruído lá dentro e paciência, você chega à conclusão que não está funcionando, tem que abrir tudo, trocar tudo e até a próxima. Mas nos últimos 5 anos, acho que foi a segunda vez apenas que a gente não teve condição de fazer experimentos, embora a gente sempre trabalhe com a probabilidade de 95% de nada funcionar desde o primeiro dia, mas normalmente funciona, mas não é simples. Bom, essas diversas técnicas de espectroscopia eletrônica nos permite brincar com os diversos estados eletrônicos e também os diversos estados vibracionais relacionados a cada estado eletrônico, certo? Então, você pode fazer uma química muito fina usando espectroscopia. Se você souber que com o domínio desta seta aqui, que é a nossa radiação eletromagnética, você virtualmente pode sair passando por todos os estados vibracionais do seu estado fundamental eletrônico da sua molécula, até passar para algum estado eletrônico excitado ou algum estado iônico da sua espécie, você pode cobrir todas as curvas de energia potencial virtualmente para todos os orbitais atômicos ou moleculares do seu sistema, certo? Porque você tem o domínio, isso aqui é seu, você manda. Claro que as leis da natureza não são assim simples, tá? Nós temos regras de seleção que podem nos permitir ou não acessar um certo estado. Nós sabemos que a matéria é quantizada logo para interagir esses processos também serão quantizados. Nós temos processos que são quantizados até um certo limite, depois eles passam para a região do contínuo e você tem que ter domínio de todos esses princípios para entender como você pode acessar esses diversos estados eletrônicos, estados excitados, estados iônicos e entender de forma seletiva como você é capaz de formar essas espécies, com que energia você foi capaz de formar essas espécies, com que estado específico você conseguiu gerar aquela espécie, qual que é o tempo de vida daquela espécie, qual que é a reatividade daquela espécie, tudo isso você é capaz de acessar se você fizer um estudo adequado. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre isso porque senão ia tomar muito tempo. Aqui também a gente consegue mapear toda a dinâmica dos processos desde o início de formação das espécies excitadas, depois iônicas e depois dissociar essas espécies. Então, nós virtualmente queremos destruir a matéria para entender como ela foi construída. Então, fazemos o caminho oposto. Então, a gente vai usando a radiação para mapear todos os estados eletrônicos, depois os estados iônicos e depois os estados dissociativos, partindo desses diversos estados iônicos e virtualmente vamos cortando todas as ligações químicas e no meio do caminho vamos entendendo quanto de energia a gente gastou para isso, como foi a dinâmica, qual foi a probabilidade desse processo acontecer, ele foi direto, ele foi indireto, teve alguma reação competitiva a esse, nós vamos estudar todos esses processos e de forma muito acurada, diga-se de passagem. Bom, então com isso a gente pode, a partir de experimentos desses, determinar energias das diversas ligações dos elétrons com o seu sistema molecular, com essas interações a gente pode levar tanto a processos excitados eletronicamente, excitados vibracionalmente, como iônicos e dissociativos. Então a gente pode varrer todas as possibilidades, gerando então valores, por exemplo, de energia de dissociação extremamente importantes para correlacionar com propriedades puramente químicas, os calores de formação, ou seja, como é que você forma uma ligação química? Certo? Se dá por meio de interação eletrostática entre as espécies envolvidas e aquilo é quantizado, tem uma certa energia que torna aquele possível. E através das técnicas de espectroscopia eletrônica a gente consegue determinar essas propriedades de forma muito acurada e muito mais acurada do que os diversos métodos, por exemplo, de calorimetria que estão disponíveis para fazer essas medidas. São ordens de grandeza que a gente consegue ser mais acurado do que essas técnicas convencionais. Além disso, nós podemos estudar como estão as curvas de energia potencial para cada um dos graus de liberdade no seu sistema, cada uma rota de dissociação do seu sistema, você consegue modelar processos que são rápidos, processos que são lentos, processos que envolvem barreira de potencial, processos que não envolvem barreira de potencial, processos que envolvem tunelamento, processos que são competitivos, etc. Todos esses processos diversos, reações paralelas, reações sequenciais, reações de isomerização, tudo isso a gente consegue acessar por meio dessas técnicas e aí voltamos para os fundamentos de mecânica quântica, de mecânica estatística, para entender como cada um desses processos realmente acontece e como que a gente pode explicar de forma convincente o que está acontecendo. Então, nos dá a possibilidade para fazer uma química bastante bonita e que envolve diversos conhecimentos bastante importantes. Bom, rapidamente eu vou mostrar alguns exemplos do que a gente pode fazer, poucos exemplos, porque eu não tenho muito tempo. Aqui, por exemplo, um espectro de fotoelétrons limiares, então a gente, é aquela técnica onde a gente não quer olhar para os elétrons energéticos, a gente só quer olhar para aqueles elétronszinhos que não carregam energia virtualmente, energia cinética zero, e com isso a gente consegue mapear exatamente as energias dos orbitais aonde esses elétrons saírem. Então, isso aqui, só para vocês terem uma ideia, é a estrutura vibracional da molécula de acetileno. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.